A bola é difícil de dominar, viu, Lú? Ela vem rápido, ó, no chute do lugar do gol O domínio bate já rápido Sem chance Gente, Flamengo e Atlético Paranaense Já decidiram o Copa do Brasil em 2013 Tiveram o jogo em 2019, 2020 E agora em 2021 Tudo em aberto, hein? Tá se rala O que jogo não foi, hein, meu? Defendendo ali a bola Do Arão De novo E aí a gente vai ver O Diego Alves também defendendo Olha o Henrique Segundo tempo, o Atlético voltou com tudo Mas aí o erro da demarcação Dois erros de marcação O Flamengo tomou dois gols Pedro Henrique Ó, ele antecipa bem o Pedro Henrique Não tem nada a ver, ele subiu muito Mas o Leopoldo estava pensando Não sei em que Michel Pintou, cruzou, chutou Na rede Pelo lado de fora Andréas Pereira Ele chuta bem O Flamengo tomou o Flamengo Bateu pra fora também O Gabigol machucou, hein, gente, ó O lance com o Nicolas Hernandes Pusou no pé, né? Torceu, torceu O Flamengo foi substituído pelo Pedro Aos 22 de segundo tempo O Pedro vai aparecer já já O Queixada aparece já já Abner cruzando Renato Kaiser De cabeça E o Flamengo Não pode, né? O tamanho do Leopoldeiro O Renato Kaiser antecipa A atacante normalmente antecipa Mas vai no corpo Não pode tomar um doce A desatenção pura Vibra Valentim E Renato Kaiser Calma, o papai tá aqui Papai, tira essa onda Tira onda, tira onda, garoto Eu gosto, eu gosto Eu também gosto muito Faz falta no futebol brasileiro E no último minuto, gente Olha só O tempo regulamentar Acabando esse lance A mão ali Do Lucas Fasson No rosto do Rodrigo Caio A Fernanda Fernando Concordou com a marcação O que você acha, Paulo? No meu tempo, dos anos 90 Não era o pênalti Mas hoje é pênalti Hoje com todas as câmeras, né? As TVs O VAR chamou O VAR não tem como Ele abre o braço Muito imprudente E você não bateria esse pênalti Que o Pedro bateu não, né? Aí tem que bater o sangue da voz O atacante fica lá só esperando